MÍDIA GOLS Eurocopa tá pegando fogo, já conhecemos o primeiro finalista, é Portugal! Estamos na final! Abram os potes de San Dini! Ronaldo abre os braços de alegria! Ronaldo abre os braços de alegria! Gostou? Então deixe seu like aqui embaixo! Vamos sentir as emoções deste duelo com a narração em português do Nuno Matos e do Alexandre Afonso da rádio, querida Antena 1 de Portugal! Emoção pra mais de metro! Antes, eu peço pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso e pra nos seguir também nas nossas redes sociais. GOL! É do Portugal! É do Portugal! Já lá mora! Já lá mora! Já lá mora! É meu! É teu! É nosso! É vosso! É do Portugal! É do Portugal! Ronaldo! Sim! GOL! É do Portugal! É do Portugal! É do meu país! É do nosso país! Renato Sancho, sobra outra vez para o Renato, vai chutar dali, ameaçou, pé direito, rasteiro, desviou! GOL! É do Portugal! É do Portugal! Já lá mora! Já lá mora! Já lá mora! Nani! É do Portugal, é meu, é teu, é nosso, é vosso, é do Portugal. É do Portugal, Nani, Ronaldo chutou, Nani completou, encostou e meteu a mão na baliza, e vão dois para o Portugal. Está bom demais na segunda parte, está bom demais na segunda parte, coragem e missão, está assim na segunda parte a grande e a portuguesa. E no fim deu Portugal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, não se esqueça, se inscreva no nosso canal também, e para você, quem vence esta Euro 2016. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e quer ver mais gols aqui no cardzinho em cima. Fui!